Olá pessoal, a gente começa o resumo de notícias do BNC Amazonas.com.br falando do prefeito Arthur. Ele finalmente chegou a Manaus, fez críticas ao governador José Mello e disse que a tarifa de transporte coletivo aumentou porque tudo aumentou. Essa foi a justificativa dele. Arthur negou que tenha prometido na campanha do ano passado que não iria aumentar a tarifa de transporte coletivo. Lembrando que a prefeitura vai ter que se explicar, em uma frase de 5 dias, ao Tribunal de Contas, o porquê desse aumento, os reais motivos desse aumento. E o aumento da tarifa também é alvo de protestos. Acontece nesse momento um protesto ao lado do Terminal 1 da Conta Tionnere porque os usuários de transporte coletivo reclamam do preço de R$ 3,30. Vamos falar de segurança pública agora porque a Defensoria Pública do Amazonas pediu a interdição imediata da Vidal Pessoa, da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que fica no centro. Segundo o órgão, não há condições dos presos ficarem lá. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa havia sido interditada, já havia sido fechada em outubro do ano passado, a pedido do Conselho Nacional de Justiça, mas reativada com a crise prisional do Amazonas no início do ano, após o massacre de presos no Compadio. Nas notícias do interior, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbras. Você acompanha o que ele disse e daqui a pouco a gente vai postar uma matéria do lado, a versão dele, né? Então daqui a pouco no bnc amazonas.com.br você acompanha o porquê, os motivos que ele falou, a justificativa e tudo mais, ele vai dar essas explicações já já a você, eleitor do BNC. Agora o assunto é carnaval porque o Tribunal de Contas do Estado não aceitou a medida para barrar os repasses. As escolas de samba de Manaus, esses recursos deverão sair sim da Prefeitura de Manaus, são quase 3 milhões, e você acompanha a questão jurídica inteira, a decisão foi da conselheira Iara Lins e você acompanha tudo no bnc amazonas.com.br. E para terminar o nosso resumo de notícias, a gente volta a falar para você do Restec Toadas, amanhã a partir do meio-dia no Facebook do BNC, tem Sidney Rezende, Marcia Siqueira, ícones do Boi Bumbá Garantido, que vão falar das histórias, que vão cantar muitas toadas, vão relembrar os tempos do Garantido, as melhores toadas, as histórias, tudo você confere no Restec Toadas. Então, eu convido você a ficar ligadinho a partir do meio-dia, amanhã no sábado, com Restec Toadas, não pode perder, né? E o resumo de notícias fica por aqui, outras informações a qualquer momento, BNC, você precisa saber. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em poupa. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Governo do Amazonas 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 Governo do Amazonas